Bom pessoal, é só pra falar com respeito ao sistema de freio da Blazer. Muita atenção! É assim ó, a Blazer até 98, 99, tem freio ABS só nas duas traseiras. É uma que tem um módulozinho preto aqui, ele fica em pé, desse sentido, igual a tua minha mão. Em pé. Isso quer dizer que ABS só nas duas traseiras. Quando é ABS nas quatro, é esse módulo aqui ó. Esse grandão, esse é ABS nas quatro. Bom, pois bem, quando for trocar óleo de freio, sempre, peço muita atenção, sempre com o carro ligado, pra não dar problema, porque vai dar falta, vai dar erro. O módulo ABS não vai conseguir perceber, ele fica resíduo, tá? E sempre com o sangrador. Quem não sabe o que é um sangrador de freio, eu fiz um vídeo, só olhar nos meus vídeos, que vai achar o sangrador de freio. Só pra relembrar, esse aqui ó, o sangrador, essa aqui é a peça que vai no reservatório de óleo de freio, é plugado na mangueira, esse é o botão de acionamento, beleza? Então, sempre que for ensangrar, trocar o óleo de freio da Blazer, sempre com ela ligada e pressurizando o sistema. E sempre assim, vai trocar, aciona o sangrador de freio pra injetar óleo sob pressão e vai bombando. E sempre começando da roda mais distante pra mais próxima, ou seja, da primeira direita traseira, segunda traseira, a segunda seria a traseira esquerda, depois a primeira direita e a primeira esquerda, sempre assim. Pra não dar falta, porque fica óleo parado no burrinho, fica óleo parado no módulo, então acaba ficando resíduo. Então você acionando, você elimina esse óleo e elimina qualquer possível bolha de ar. Beleza, pessoal? Beleza, pessoal. Beleza, pessoal. Beleza, pessoal. Beleza, pessoal. Beleza, pessoal. Beleza, pessoal. Beleza, pessoal.